Música Presidente da República Francisco Guterres Luolo atou sentido condolência para a família Matebian Magdal. Música Queridos familiares e amigos, foi com profundo pesar que tomei conhecimento do falecimento do meu muito querido irmão e compatriota Magdal. Exprimo o meu reconhecimento por tudo quanto este homem de causas e valores fez pelo nosso país e pelo nosso povo, antes e depois da restauração da nossa independência. A título pessoal e como Presidente da República, tive o privilégio e a honra de privar com o meu saudoso Magdal. Ficarão para sempre na minha memória as nossas conversas e os bons momentos passados juntos. Sinto que uma parte dos timorenses parte também com este nosso irmão. A saudade que sentimos será eterna. O Presidente da República manifesta o seu profundo pesar à família do saudoso Magdal, que sempre foi a sua retaguarda e segura, desde que o conhecemos em Timor-Leste. A saudade que sentimos será e da sua retaguarda e segura para a família do seu amor.